Eu vou estar realizando aqui no canal do Criatório Alcântara mais um sorteio e desta vez eu vou estar sorteando um coleiro pardo de 35 dias de vida que eu acabei de colocar ao lado desse coleiro que é o coleiro QI esse coleiro que vai ser sorteado ele chama Kaioken esse coleiro pessoal ele está ouvindo o encarte e está ouvindo também o coleiro mestre então a chance de dar certo para você é muito grande mesmo você só vai continuar com o trabalho do encarte ele já vai com o canto memorizado tanto do encarte e também o canto memorizado do coleiro mestre é muito fácil para você participar assista esse vídeo até o final para você saber como que faz para você levar esse belíssimo coleiro aí para sua casa Desta vez eu separei um filhote de 35 dias para colocar ao lado desse coleiro que é o coleiro QI para poder fazer o sorteio e o ganhador né está levando para casa um coleiro já memorizado com o coleiro já com o canto Tui Tui Zéu Zéu no dia de hoje que está sendo feita essa filmagem esse pardo ele foi separado com 38 dias pessoal o pardo está churiando ali eu não sei se o áudio chega aí para vocês mas ele vai pegar pessoal o canto muito e muito rápido porque além de ele estar ouvindo o encarte que vocês estão vendo ali ó lá também está tocando o encarte para ele ele está ouvindo também o coleiro mestre então ele vai pegar o canto com muita facilidade e muito rápido e vai aí para sua casa a pessoa que querer participar eu vou estar falando aqui para vocês passo a passo é muito fácil de você participar como que faz para participar Devanir? basta nesse vídeo que eu estou falando aqui que eu estou gravando que vocês estão assistindo vocês vão deixar o seu nome o seu número de telefone com o DDD que tem ao WhatsApp e você vai escrever eu quero ganhar só desta forma você já está participando uma regrinha principal do sorteio que eu faço com o pessoal que sempre participa está acostumado no vídeo você só pode deixar um comentário então não deixa dois comentários por nada porque senão na hora do sorteio que a gente estiver fazendo vai aparecer quantos comentários você deixou e se caso você deixou mais que um comentário você não vai estar ganhando pessoal você precisa ser inscrito no canal você tem que deixar o like aí no vídeo clicar no sininho aí em todas para vocês receber todas as notificações de vídeo futuro e também para vocês saberem o dia do sorteio então não esqueçam galera de ser inscrito deixar o like clicar no sininho em todas você escrever o seu nome nos comentários o seu telefone que tem o WhatsApp com o DDD e escrever eu quero ganhar desta forma você já está participando muitos vão falar ai Devani como eu queria ganhar esse coleiro eu queria ter uma chance maior de ganhar como que faço para poder ter chance de ganhar concorrer mais vezes você pode concorrer com o perfil do celular da sua esposa se for a esposa concorrer com o celular do marido filho, filha, tio, tia, sogra, sogro, genro quanto mais perfil tiver aí na sua casa e você se inscrever no canal você deixar o like você deixar o sininho ativado e deixar o comentário eu quero ganhar o nome o número de telefone que tem o WhatsApp mais chance você vai ter de ganhar mas você não deixa por nada com o mesmo perfil dois comentários você vai deixar apenas um comentário tá bom galera? agora vamos falar um pouquinho sobre as regrinhas da entrega do coleiro pessoal eu moro na cidade de Americana no estado de São Paulo o vencedor que ganhar se for de outro estado e precisar mandar esse coleiro de avião eu já tenho que cobrar apenas o custo do envio então eu tenho que estar cobrando o custo do envio se a pessoa poder retirar aqui no criatório ele vai vir até o criatório pegar o coleiro e estar levando e transferindo para o seu nome se caso você que estiver participando for de menor você pode sim participar deixar o seu comentário só se caso você ganhar e você não tiver cadastro aí você vai ter que tirar o cadastro do nome de uma pessoa de maior da sua casa que seria o pai ou a mãe eu vou aguardar o seu cadastro ficar pronto para poder eu mandar essa ave para você então você também que não tem cadastro no Ibama você pode estar participando você também pode ter a chance aí de estar ganhando tá galera? você pode ter a chance aí você vai estar ganhando da mesma forma igual os outros e eu vou estar aguardando você tirar o seu cadastro eu vou estar aguardando você estar com o cadastro em mãos para poder a gente transferir essa ave para você porque eu sou um criador amador de passariforbes então para poder eu passar essa ave para você você também tem que ser um criador amador igual eu tá galera? então vamos ouvir um pouquinho o mestre cantando aqui olha que entrada gostosa pessoal canta aqui canta aí galera e o partinho tá chorando ali no fundo eu não sei se chega o áudio aí para vocês bom então deu para vocês ver o mestre para o vídeo não ficar muito comprido tá? esse aqui é o coleiro mestre o coleiro QI o encarte tá tocando aqui abaixo nesse alto falante tá? ele tá ouvindo aqui o encarte do coleiro capricho e eu vou mostrar aqui para vocês o pardo que vai ser sorteado aí para vocês que vai aí para o ganhador né? o sortudo vai estar levando esse coleiro pardo aqui pessoal é um coleiro pardinho de 35 dias de vida ele tem apenas 35 no dia da filmagem hoje eu acredito que ele está batendo aí 38 dias mais ou menos tá? então ele já está choreando muito o encarte está malhando aqui sem dó tá? então tem um aparelho aqui que toca aqui esse aqui é o alto falante que está próximo da gaiola dele que ele está ouvindo esse é o encarte que eu estou tocando aqui do coleiro capricho aqui esse encarte aqui pessoal eu estou deixando ele tocando um pouquinho grave mais forte um pouco para o coleiro pegar o canto com voz está aqui o grave está um pouquinho torcido e eu mexi um pouquinho na tonalidade do canto que é o andamento de canto tá? então o andamento de canto está aqui eu deixei o canto do coleiro capricho um pouquinho mais lento para poder o canto ficar com mais qualidade para chegar com mais qualidade mesmo para o ouvido da ave só tem uma ele está ouvindo o encarte e está ouvindo o coleiro mestre deixa eu voltar aqui para poder a gente pegar mais um canto dele então pessoal ele já vai lapidado aí para a sua casa então você que estiver ganhando esse coleiro você só vai continuar com o trabalho com o encarte e não é porque esse coleiro aqui que é o QI canto alongado que ele só vai cantar alongado também se você continuar com o trabalho tá? para canto alongado ele vai ficar canto alongado se você abrir ele nossa senhora do céu que canto gostoso se você abrir ele e começar a tocar o canto curto que é o Tui Tui Alcântara Pura Fibra que é da mesma linhagem tá? da mesma linhagem do coleiro aqui que ele está cantando e o encarte do coleiro capricho que os cantos combinam um com o outro ele vai estourar no canto curto no canto fibra então você vai ter pessoal duas oportunidades de ter um coleiro canto clássico na sua casa ou então um coleiro canto fibra aí na sua casa então tá aqui galera o coleiro QI encartando lá no fundo o coleiro Kaioken tem um par de 37 pra 38 dias que quando o ganhador estiver ganhando esse sorteio bem provável ele vai estar aí de 2 a 3 meses e vai levar esse coleiro já encartado pra sua casa memorizado o canto aí você vai ter a possibilidade aí né de mexer ou pra fibra ou pra canto vai ser um coleiro Tui Tui Zé Zé sorteado aqui no canal do Criatório Alcântara e lembrando é muito fácil pra você participar basta você ser inscrito no canal você deixar o like você clicar no sininho em todas pra receber a notificação do dia do sorteio e você deixar apenas um comentário eu quero ganhar o número do seu telefone com o seu nome com o DDD que tenha o WhatsApp uma boa sorte a todos e que ganhe e que vence aí o sortudo fiquem todos com Deus e até o dia do sorteio e que vence para o dia e que vence e que vence um